Música Fala galera, meu nome é Edson Castilho Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o dia a dia de um atleta, bodybuilder Muda fitness, não só meu, de outras pessoas que normalmente ficam em aparte de hotéis devido a eventos, competições Eu pedi meus pratos, mas tem uns meia hora, meus pratos tá dentro, não sei nada E copo também, tá? Obrigado Ninguém volta Olha aí, fala, fala, deixa eu te falar, foi ao vivo, hein, ao vivo Você é o bicho é o mesmo, hein, doido Música 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 Vamos lá Agora a cebola Música 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 o prato. Os cachorrinhos. Tá? Vamos. Pega. Aí. Só para não deixar eles... Só para não deixar eles... desastados. Quem está aqui... não é só. Olha lá. Mostra para eles a iluminação. Nós contratamos uma equipe de iluminação. Bacana. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? A cebola está fazendo efeito agora. Tocando a cebola. Os olhos. O número de menos já é vermelho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Esse prato, fodeu. Esse prato não vai chegar mais ou menos. Tivemos esperando que os pratos chegarem. Dois mil anos depois. no mesmo tempo. O que é isso? Aqui. Vá, vem. Então, eu vou pedir o talé para o hotel. O hotel me deu... Caralho. O dia a dia mesmo. Não tem nem como mudar. Se eu for desculpa daí. Olha o prato. Vou dar uma olhadinha na peça de carne, bacana por dentro, primeiro carne porco, vou mantê-la bem grelhadinha, tá ótimo, do jeito que ela gosta, agora pra não ficar feio, né, o prato já é de plástico, né, então vamos aproveitar isso aqui, pra ver como é que ela fica. E aí E aí E aí Ela gosta de tomate e cereja cortada. Então eu tenho que cortar com a água para o banho. Então eu tenho que cortar com as minhas batatas. Só tenho 100 gramas de carboidrato. Então eu vou cortar com as minhas batatas. E assim eu vou cortar com as minhas batatas. Então eu vou cortar com as minhas batatas. Eu vou cortar aqui. E esse é o carboidrato. Vou cortar com as minhas batatas. É uma receita bonita. Rica. Colorida. É muito importante. Desculpe parar aqui, meu amor. Mas é correria. Não, 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 não. Um pouquinho. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Eu sou de rosa, de rosa, de rosa. Errou. Eu sou eu enrolado. É verdade. Eu sou eu enrolado. Vou pegar uma frita. Para mim está bom. Eu gosto assim. Então eu vou pegar um prato. Vou pegar um trato. E você vai entregar. E aí 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 É claro, também estou cagado de fome. Agora sim. Agora? É o que temos. Só aqui. Valeu galera, a gente fica por aqui, então esse é o nosso dia-a-dia, passei um pouco para vocês como é que a gente se vira, é uma forma bacana, legal, então se gostaram deixem um like, deixem seus comentários e se inscrevam no canal que é muito importante. Ok? Um abraço e um monte de gente. Valeu galera, o vídeo termina por aqui, obrigado por ter assistido. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, deixa eu falar. Eu tenho que me apresentar como é que é essa barata. Transcrição e Legendas Pedro Negri